Estou tão branco que é tão bonito Posso ver e eu deixei Tenho lá tanta família A mim me querem ver Estou com palmas E os amecãos Estou com palmas Estou pouquinho né Estou concentrado Estou muito bem A família É lindo Paulo Amorari, querido que o Brasil é lindo, é lindo Paulo Amorari. Já que o Brasil é lindo, é lindo Paulo Amorari, querido que o Brasil é lindo, é lindo Paulo Amorari. Amém! A Mãe do Pai que não gosto, Lama-tega, Margarida! Lá linda mãe, O Lama do Pai que não gosto, Lama-tega, Margarida! É toda a pintada, É marim, Tá toda a pintada, É marim, Tá toda a pintada, É marim, Estiribamba! Música